Hoje você vai conhecer a melancia amarela. Ela é de comer, ela tem no Brasil, ela é gostosa, ela é mais doce. Fica aí até o final do vídeo que esse vídeo vai ser muito interessante. Fala família Vegetari Rango! Olha só, eu já tinha comprado uma vez essa melancia no Carrefour, aqui perto de casa, em São Paulo. Só que eu fui para Fortaleza agora, nesse último final de semana da curso. E eu achei de lá, achei lá uma melancia amarela no mercado. Não vou falar a marca do mercado aqui, porque não vai pagar nós. No pano de açúcar, tá bom. Foda-se. E aí eu falei assim, na verdade eu ia gravar lá mesmo, mas não consegui, não deu tempo, enfim. E eu trouxe para São Paulo, fiquei com medo dela ter estragado. Cara, ela é muito bonita, tá? E eu vou falar algumas peculiaridades dela, depois eu vou experimentar. Olha só, eu achei na internet algumas coisas aqui, porque eu falei, mas a gente sempre viu a melancia vermelha, né? Então, onde existe a melancia amarela? As variedades de melancia com polpa amarela já são comuns nos Estados Unidos, Europa e Ásia. O sabor e as propriedades nutritivas são as mesmas da melancia de polpa vermelha. A amarela ocorre, a própria variabilidade da genética da espécie. Bom, Estados Unidos, Europa e Ásia. Por que melancia amarela? Vamos saber então. A nutricionista, engenheira de alimentos X, explica que a coloração da fruta está associada à sua composição. O que faz com que a polpa seja mais vermelha ou mais amarela é a quantidade de licopeno e beta-caroteno. Se eu não me engano, o licopeno tem no tomate e beta-caroteno tem na cenoura, né? Enfim, mas elas são coisas da natureza. Quanto mais essas substâncias, mais avermelhada é a fruta. Tem razão. O beta-caroteno é aquele que dá a laranjinha. Eu acho que no tomate também tem o beta-caroteno. E o licopeno, eu sei que tenho certeza que tem no tomate. Também não tem... Eu tenho certeza, mas posso estar enganado também, né? Qual a diferença entre a melancia amarela e a vermelha? A melancia amarela é mais doce e tem menos sementes que a melancia vermelha tradicional. Olha só que legal. Mas não é apenas pela cor que chama a atenção. A fruta é rica em fibra de polpa amarela e a amarela revela a presença do beta-caroteno. Ah, é a amarela que tem o beta-caroteno. Substância que traz benefícios para o organismo. Olha só que interessante. Quantas cores de melancia existem no mundo? Já que a gente está falando aqui de colorimetria, olha só. A coloração da polpa e da casca a melancia de polpa. De coloração amarela, verde, branco e laranja. Olha só que doideira. Se você não sabe, inclusive a cenoura. A gente conhece cenoura como laranja, né? É a mais tradicional. Só que existem outros tipos de cenoura. Existe cenoura branca, verde. Se eu achar uma foto, eu boto aqui para você ver. A quantidade de cenouras que existe. E a história da cenoura, ela virou laranja porque parece que na Holanda, se eu não me engano, a história é assim. Na Holanda tinha um imperador lá, que era não sei o que lá, Orande. E aí ele quis, não sei quem lá, do reino dele lá, do governo dele lá, quis homenagear o imperador, o rei, sei lá, Orande. Aí criou-se uma cenoura laranja. Isso em 1800, 1700. Para você ver que essa engenharia de alimentos aí já não é de hoje. A cenoura laranja virou mais popular que as outras. Que as outras são muito lindas também. Você encontra, tá? Eu já comi algumas vezes. É bem raro de achar. No mercado livre você encontra semente para vender. Aqui no Seas, em São Paulo, também você deve encontrar. E produtor de orgânicos também vende. Bom, já que a gente falou, 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 vamos ver a melancia de perto. Olha só como que é essa melancia de perto. A casca, ela é igual, né? A casca é igual, ó. Pingo doce, amarelinha. Olha só que legal a casca. E ela é pequenininha, ó. É menor que a palma da minha mão, assim. Então, assim, ela é pequenininha, não é uma melancia grande. Que nem você está acostumado a comprar aquelas melancias na zona grande. Ela parece ter menos semente mesmo. Olha só, que doideira. E vamos cortar o naco e provar ela, né? Porque estamos falando, falando, falando. E vamos ver se ela é boa mesmo. Olha só que bonitinha a nossa melancia amarela. Vou dar um zoom aqui na câmera. Para você ver com os seus próprios olhos. Vou tentar tirar um pouco da luminosidade. Olha só que bonita. Parece um melão, né? Se olhando assim, até parece um melão, não parece? Mas é uma melancia amarela. Olha só, que doideira. Vou tentar deixar ela aqui assim. Para você ver. Olha aqui, a casca. Dá para você ver que não é melão, né, caralho? A casca é casca de melancia mesmo, né? Espero que foque agora. Tem que ficar focando no dedo aqui. Porque ele tenta focar o fundo. Tenta focar qualquer outra punheta que não seja a melancia. Então, falamos, falamos, falamos. Vou colocar um pouquinho mais de luz aqui na minha cara para não ficar escura. E vamos provar então. Estamos falando, falando, falando. Vamos ver se ela é boa mesmo. Nossa! Estou comendo pela barba aqui. Cara, ela é boa. Ela é mais doce mesmo. E olha só, ela tem umas sementinhas muito pequenininhas. Não sei se dá para ver aqui, ó. Vou tentar tirar um pouco da luz aqui para você ver. Ó. Ó, você está vendo aqui, ó. É umas sementinhas muito pequenininhas, assim. Não dá nem para sacar que é semente, tá ligado? Então, assim, se você não gosta de sementes de melancia, já é uma boa dica essa melancia aqui. Hum. E se você não sabe também, a casca da melancia, na verdade, essa parte branca aqui, é maravilhosa para você que gosta de malhar. Eu, antes de malhar, eu tomo um suco de beterraba com gengibre e sempre faço uma fatia de melancia também. E coloco essa parte branca. Essa parte branca, eu não sei. Se tiver algum nutricionista aí online, deixa aqui nos comentários o que tem nessa parte branca aqui que eu esqueci. Hum. É um pouquinho mais amarguinha, mas é uma das melhores partes. Tem bastante gente também, as vovozinhas da vida, as tias, fazem geléia com esse entrecasca aqui. Mas, enfim, você pode comer. Hum. Como também. Bater suco, sei lá, filho. Cara, ela é mais doce, ela é mais gostosa. Hum. Não quer dizer que a vermelha também não seja. Ela é realmente mais docinha. Você já comeu essa melancia? Você não comeu? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? E fica ligado que vai ter várias agora receitas de Natal. Então, se você está chegando também, deixe seu comentário, se inscreve no canal, curte o vídeo, manda para um amigo e tudo mais, que o YouTube não está cooperando em mandar os vídeos para os outros, e muito menos indicar os vídeos. Pelo menos para as porra dos inscritos, tá bom? Beijo na rodela. Comenta aqui embaixo se você já comeu essa melancia. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau. Vamos lá, todo mundo. Meu iá iá, meu iô iô.